E a partir de agora vai ficar mais fácil para o pescador artesanal ter a licença profissional. Entre as novas regras está a ampliação do atendimento, que vai significar também maior agilidade. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bem, Renata, a ideia é que o pescador agora, para obter a licença, não precisa mais levar os documentos até a superintendência do Ministério da Pesca. Ele pode continuar levando no Ministério da Pesca, mas também tem a opção de levar os documentos para a colônia mais próxima. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto e dar mais informações é Clemerson da Silva, que é coordenador geral de registro e licença da pesca artesanal, ornamental e industrial do Ministério da Pesca. Bem, Clemerson, essa mudança facilita a vida do pescador? Com certeza. A intenção do Ministério é justamente trazer ao pescador essa facilidade e essa agilização no processo administrativo de obtenção do registro e da carteira de exercício da pesca profissional. Além de ser mais fácil, na troca da carteira vencida pela carteira nova, essa carteira vai ser diferente agora? Sim, hoje o procedimento é uma carteira impressa em papel moeda e ela vai passar a ser um cartão magnético que vai conter todas as informações do pescador e também vai indicar a validade do registro dele perante o Ministério da Pesca para o exercício da atividade. Quando é que a carteira de papel deve ser trocada? A carteira de papel só vai ser trocada quando a validade dela expirar, porque hoje a carteira tem prazo de validade e com a nova instrução normativa essa validade deixa de existir e com o cartão magnético o pescador vai ter o direito ao exercício permanente da atividade, ficando somente com a obrigação de fornecer anualmente o relatório de produção. E isso faz com que o processo burocrático, que hoje é bastante grande, considerando que um contingente de um milhão de pessoas precisa anualmente renovar a carteira, ele deixa de existir, apenas a entrega do comprovante vai fazer com que a atividade dele seja mantida e automaticamente revalidada o registro dele perante o Ministério da Pesca. Tá bem, obrigado então ao Clemerson da Silva, lembrando aqui, como ele acabou de dizer, que a carteira de papel continua valendo até ali a data de validade e essa medida a Renata vai atender a um milhão de pescadores que tem registro no Ministério da Pesca em todo o país. Renata. Carandina, obrigado pelas informações.